Olá, eu sou o Leonardo Echeverria, vamos para mais uma questão de espanhol da apostilha Linguagem e Códigos da competência número 2. Não se esqueça de se inscrever no canal Enem por Matheus Prado, onde vocês podem obter mais informações e mais dicas sobre as questões de espanhol e de outras matérias também. Bom, nessa próxima questão, vamos falar de uma data que se comemora no México, o Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos, é a celebração máxima que os mexicanos fazem para os seus antepassados, para os seus familiares que já se foram desse mundo. Bom, em geral, essa data é cheia de costumes e tradições, como por exemplo levar frutas, comidas e muitas flores aos cemitérios. Porém, além dessas tradições, isso também significa um ritual para os mexicanos, na qual eles constroem altares, com muitas flores, altares gigantes para seus entes queridos que já se foram. Esses altares, eles acreditam que ajudam o morto a alcançar o caminho mais feliz, um caminho mais tranquilo depois da morte. A questão, a pergunta dessa questão é a respeito da origem dessa festa, dessa celebração que os mexicanos têm. E realmente, essa festa mistura uma tradição da religião católica com as religiões antigas pré-colombianas que tinham no México anteriormente. Então, a resposta correta é a resposta A. A origem dessa festa é uma mistura entre as tradições cristãs e as religiões que existiam antes no país, as religiões pré-colombianas. Ok? Então, a resposta A é a resposta correta dessa nossa questão. E para você que ainda não adquiriu nosso material, acesse o site www.guienem.org.br e acesse para poder adquirir a apostila com mais de 1.500 perguntas do Enem, tanto de espanhol como de outras matérias também. Ok? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho